Salve rapaziada, beleza? Nesse episódio vamos montar a fiação. Lembrando que essa fiação aqui, rapaziada, ela vai servir para qualquer controle que você for fazer. Basicamente a mesma coisa, beleza? Eu vou montar o básico aqui, certo? Vou montar o básico aqui, mas ele vai servir para qualquer coisa. Temos que entender alguma coisa, rapaziada, alguns conselhos primeiramente. Para a gente montar um fliperama, a gente tem que entender mais ou menos como funcionam os contatos. O que você vê aqui, rapaziada, esses botõezinhos aqui, do lado de cá, certo? Do lado de cá, ele é o toque. Você toca aqui, você transfere a força para esse pequeno dispositivo aqui, que é o clique. Então esse botão, na verdade, ele transfere a força para o clique. Esse clique aqui é responsável pelo comando que vai dar na tela, no videogame no caso. Então, voltando para cá, a gente tem situações aqui um pouco distintas. Por exemplo, esse botão, que é o mesmo desse aqui, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? O terra. O terra é comum. Só que cada um tem o seu positivo. Cada um tem o seu sinal. Então, esse aqui vai ser o botão, o A, o B, o L, o X, o Y, certo? O R, o L, certo? Então, ele tem o seu padrão. A gente pode colocar um terra passando por todos, por todos, né? Mas só que a gente não pode misturar os que são fase. Os que são fase, entendeu? Bem, para a parte do joystick, eu separei três pedaços de fio do mesmo tamanho. Eu acho mais fácil de fazer assim, né? Pode fazer de diferente forma, mas eu vou fazer todos os terras primeiro. Primeiro eu coloco todos os terras. Depois eu venho acrescentando os sinais, beleza? Então, vamos juntos aí. Eu vou descascar o fio, a pontinha dos fios para adiantar, e vou estanhar, beleza? Eu vou descascar todos, e depois eu mostro, depois. Às vezes, rapaziada, é bom testar a continuidade da luz que está dando, se o fio está bem soldado. Senão, você vai ter o trabalho de refazer, né? Então, você faz assim, ó. Você pega, coloca um aqui, coloca aqui, ó, e aperta o botão. Viu? Testou. Pega aqui, bota o no terra, e bota no botão. E aperta aqui, ó, o botão. Ok. Testar é sempre bom, porque se você testa, tem certeza que está tudo certo. Até agora, está indo certinho. Se quiser passar uma fita isolante, pode passar. Não há necessidade, rapaziada. Não há necessidade de passar, mas se quiser, né? Que é o comum, ó. O comum dele aqui vai pra lá. Esse pedacinho vai pra cá. Deixa eu cortar aqui mesmo. Cara, que fio grosso. Aqui, ó. Vou dar uma roladinha. Tirar daqui, se quiser. Eu gosto de travar nessa garrinha aqui. Essa garrinha ajuda pra cá. Não tá brigando com o negócio, né? Você vai direto. Direto pro que você precisa, né? Bastante solda. É bom botar bastante solda, rapaziada. Pra vocês não ter que soltar. Ah, soltou com fio. Tem que abrir pra soldar de novo. Deixa derreter bastante e tira. Como é que ela fica brilhosa, bonita? Essa aqui já tá presa, ó. O comum já tá pronto aqui. Se você quiser revisar, passar fita isolante. Certo? O comum já tá pronta nesse. Opa. Aqui, ó. Quentinho. Pronto. Agora vamos pro outro lado. Que é o lado aqui, ó. Mesma coisa. O comum desse. O comum desse aqui, ó. Esse é mais chato. Esse fio aqui é grosso, né? Mas de qualquer forma... É todo de baixo também. Não precisa prender. Que já tá preso ali, como vocês podem ter visto. Agora é só preencher. Preencher bastante. Vai ser bastante aqui onde vai o X. Vai ser mais chato lá, ó. Olha como é que vai ser simples de colocar. Ó. Percou no lugar. Esquentou lá a base. Esquentou a base. Eles vão simplesmente fundir. O comum já tá no lugar, ó. Agora aqui nessa parte aqui, rapaziada. É o seguinte. O seguinte. Vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem descascar. Calcular. Eu gosto de descascar de pedacinho em pedacinho. Tá vendo? Calcular aqui mais ou menos. E descascando. Certo? Pra você ir passando por todos, ó. Entendeu? Então eu vou dar uma descascadinha pra poder colocar aqui, beleza? Vou dar uma pausa aqui rapidão. Eu vou fazer uma, rapaziada. Vou fazer uma. Pra vocês verem como é que faz, tá? Ó. Já tá na posição. Você vai pegar aqui, ó. Calcular a posição. Dá um pouco mais de fio. E agora você pega aqui, ó. Dobra a ponta. Certo? Dobra a ponta assim, nessa posição assim, ó. Fazendo um U. E vem com o chiletezinha. Até ver o fio. Quando você ver o fio. Vai pegar aqui o fio. Vai tirar ele lá de dentro do fio. Vai tirar ele, ó. Descascar um pouco mais. Se precisar. Tá vendo? Ó. Fio do... Aí aqui. Você vem aqui, ó. Junta o fiozinho que tiver e gira o fio. Pra que ele fique mais centrado, ó. Mesma coisa aqui, ó. Gira o fio. Ó. Como é que ficou? A gente ficaram expostos, ó. Tá vendo, ó. No mesmo fio. Aí pra soldar, você vai botar no lugar. Tá no lugar. Antes, é bom dar uma estanhadinha antes. Dá uma estanhadinha de leve nele. Antes de colocar no lugar, ó. Dá uma estanhadinha. 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 Hum. Coloco agora no lugar, ó. Espero o tempo de cura dele. Estanhadinha. Simples. Ó. Ficou top, hein, rapaziada? E aí você vai repetindo esse processo pra todos os... As coisas. Dá um espacinho pra não ficar muito apertado, entendeu? Ah, mas eu depois preciso trocar um botão. Principalmente você vai vir aqui com o ferro de solda. Pum. Derreter. Trocar. Colocar. Porque aqui é muito fácil tirar no ferro de solda, galera. Ó. Quero tirar, por exemplo. Ó. Ferro de solda quente. Você vem aqui, ó. Sai tranquilo. Não precisa você... Não precisa você... Rebentar de novo, entendeu? Bem, rapaziada. Vou explicar o que aconteceu aqui. Isso aqui é só o... Só o comum com ele. Ou neutro, né? Só o comum. Ou terra. Ground. Terra, né? Ele passa em toda a volta. Então ele para aqui. Vai parar aqui, ó. Certo? Aqui eu posso puxar. Aí ele vem aqui... E... E... Para aqui. Só que daqui pra cá eu puxei um fio de cobre, né? Um fio cobreado por dentro de plástico, mas é um fio mais fino, né? De cobre. Muito bom. Daqui pra cá. Quer dizer, então o sinal tanto vai por aqui, quanto vai por aqui. Né? Ele volta pra cá também. Então praticamente... Eu fiz duas saídas, então. Ou aqui e aqui. E aqui eu vou juntar aqui também. Então o circuito vai ser o mais rápido possível. Menos chances de ter falha. E aqui é um terra. E aqui é outro terra. Ainda vou fazer... Ver o fio que eu preciso, né? Porque... O problema não é você juntar os dois fios. Não é emenda o problema. O problema é você não estanhar a emenda. Esse é o problema. Então rapaziada, nós viemos por aqui. O resto vai ser um fiozinho pra cada sinal. Entendeu? Então, por exemplo, se você for... Vou botar o Playstation, então. Um sinal aqui pro X. O de cima um sinal pro bola. Outro pro quadrado, pro triângulo. O resto é sinal. Aqui é a mesma coisa. O que não tá soldado aqui. Um é sinal pro pra baixo. No caso aqui é o contrário. O flip-flip é o meu contrário. Um sinal pra baixo. Outro pra cima. O resto é sinal. Esse é o comum que eu gosto de fazer. Beleza, rapaziada? Espero que tenham curtido. Nos vemos no próximo, galera. Acompanhe a série arcade caseiro. Feito com cano PVC de 100 pra Play 2, né? Eu falo pra Play 2, mas ele é universal. Vai servir pra todos os meus videogames. Forte abraço a todos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto, galera. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.